Música Essa capela em estilo bastante moderno e muito sóbria, muito desprovida aparentemente de detalhes, tem alguns detalhes que merecem serem observados. Um deles, que mais me chamou a atenção, é o Cristo. O Cristo da capela do Mosteiro Beneditino em Vinhedo é feito em ébano, uma madeira preta, negra, e ele veio da África e veja, esse Cristo desta capela é negro. É um detalhe bastante curioso, diferente, mas que tem tudo a ver com Nossa Senhora do Desterro. Há tantos desterrados no nosso mundo e aqui isto encontra espaço no Mosteiro Beneditino em Vinhedo. Música 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 Agora deixa eu lhe mostrar um outro detalhe que não é tão detalhe assim. Há três elementos aqui no presbitério desta capela de Nossa Senhora do Desterro em Vinhedo. O primeiro é o ambão, a mesa da palavra, daqui é proclamada a palavra de Deus e representa que nós cristãos somos profetas, somos homens e mulheres batizados, portanto, gente da palavra. E esta palavra está voltada para o altar. Então o segundo elemento é o altar, que mostra que nós não somos apenas gente da palavra, mas a palavra que se faz carne, ou seja, somos sacerdotes, gente que se santifica pela oração. Que nos unimos ao sacrifício de Cristo na cruz, o altar é de pedra, porque representa o lugar do sacrifício de Cristo, aonde é renovado o sacrifício eucarístico, por exemplo. Mas há um terceiro elemento que faz parte deste presbitério, é esta cadeira, que é diferente de todas as outras, que a gente chama de sédia. Aqui senta o presidente da celebração. E se o ambão é a mesa da palavra, se o altar é a mesa do sacrifício, do culto, do sacerdote, aqui é o lugar que representa Cristo, Rei e Pastor. É o lugar do pastor, é o lugar do prior, daquele que preside a celebração. Todos nós, cristãos batizados, de alguma maneira somos profetas, sacerdotes e pastores. A Carta aos Hebreus Cristo, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio inomínio. Por isso, Ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para receber por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convida, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumo sacerdote, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro com seus próprios pecados e depois com o povo. Ele já oferece uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Você olhando assim, parece apenas mais um elemento de arquitetura desta belíssima Capela Nossa Senhora do Desterro, aqui no mosteiro. Mas este é um dos maiores órgãos de tubos feitos na igreja aqui no Brasil nos últimos 60 anos. São mil tubos feitos pelo mestre alemão especialmente convidado para construí-lo e que recentemente foi apenas consagrado ao final de 2011. É um instrumento fundamental para a oração do monge que utiliza o órgão de tubos para cantar o canto gregoriano. Por exemplo, Isso é canto gregoriano e é a música oficial da igreja. E esse, se você não sabia, agora está sabendo. É o instrumento musical oficial da música da igreja. O que você não sabia, agora está sabendo. O que você não sabia, agora está sabendo. Esse instrumento oficial, o órgão de tubos, que tem mais de um teclado. Você veja que ele tem três teclados, que funcionam conjuntamente para acompanhar musicalmente os salmos. Os salmos aqui, da liturgia das horas e também todas as outras celebrações, naturalmente. No caso aqui, nós temos o ofício do tempo comum, da terceira e da quarta semana, os salmos, que são cantados com a utilização também de partituras, seja de música moderna, seja da música gregoriana. Um detalhe curioso é que a música moderna tem partituras com cinco linhas. A música gregoriana tem apenas quatro. Agora, qual veio primeiro? A música gregoriana, que deu origem à música moderna. Esses são os registros do órgão que dão os tons mais graves, mais agudos. E uma coisa interessante que eu achei nesse órgão, é que ele é dedicado à causa nostra laetitiae. O que significa isso? É uma invocação da ladainha de Nossa Senhora. Maria é a causa de nossa alegria, porque por meio dela nos veio Jesus, a nossa verdadeira alegria. Então, numa capela Nossa Senhora do Desterro, a música não é de jeito nenhum. Uma forma de recordar apenas tristezas, ela é a causa nostra, ela é laetitiae. Maria é a cantora do Novo Testamento, ela que cantou, A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, aqui nós estamos na capela do Santíssimo, marcada por uma lâmpada de óleo, que é alimentada, óleo de verdade, não é uma lâmpada elétrica. É como diz a liturgia, uma lâmpada de óleo, para representar que nós queremos ser como aquelas mulheres virgens prudentes do Evangelho, que trouxeram o óleo para alimentar a sua espiritualidade. O monge deve manter essa lâmpada acesa, porque aqui, habita o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aqui é o Sacrário, aqui é o coração do Mosteiro, aonde habita Jesus, nosso Salvador. É o lugar de manhã onde o monge vem, e antes da sua oração, ele se ajoelha um instante, e faz a sua prece. Bom, concluindo aqui a nossa visita ao Coração do Mosteiro, que é a capela, o lugar da hora. Ora, ora, labora, reza e trabalha, é aqui que o monge passa oito horas por dia, oito horas por dia, em oração. E nós chegamos àquele que é patrono de toda a ordem beneditina, por isso São Bento de Núrcia. Você tem ideia de quando ele nasceu? 480, eu disse 480. E quando ele morreu? 547, não é mil 547, é 547. É isso mesmo, é lá do princípio do cristianismo. E fundou a ordem beneditina, com a sua regra de São Bento. Hoje nós temos mais de 900 mosteiros beneditinos femininos no mundo, 700 ou mais masculinos no mundo. É interessante que em 1964, o Papa Paulo VI, é o ano do meu nascimento, em 1964, o Papa Paulo VI, declarou Bento XVI o patrono de toda a Europa, porque a cultura europeia e, portanto, a cultura que veio da Europa, nós no Brasil temos grande influência portuguesa, francesa, europeia em geral, então é nosso patrono também, muito da cultura europeia foi construída sobre os mosteiros, como lugares onde a cultura, não só a cultura cristã, a cultura humana, foi preservada e desenvolvida. A regra de São Bento é um patrimônio da humanidade. Um outro elemento curioso, que muita gente olha para esta imagem, tão tradicional e não sabe o significado, é que há aqui um passarinho aos pés de São Bento, com um pedaço de pão no bico. É porque houve na vida de São Bento um episódio em que tentaram o envenenar. Exatamente, envenenar com um pão envenenado. E ele foi salvo, conta a história, por um pássaro que se aproximou e tirou o pão. E daí que veio aquela oração, que foi apenas anos mais tarde, descoberta na medalha de São Bento, que você deve conhecer, e que diz assim, Cruc Sacra Sitmik Luz, que a cruz sagrada seja a minha luz. Non Draco Sitmik Dux, que o dragão, o inimigo de Deus, não seja o meu chefe. Vá derretro Satana, vai-te embora, Satanás. Nunquam suade mikivana, não fica me persuadindo com os teus conselhos vazios, vãos. Sunt malakuelibas, é mal o que me ofereces. Ipse venena bibas, ou seja, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. 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 Amém.